Vamos entender na prática como que você economiza com milhas e falando aqui em companhias diferentes, tá? Você vai entender por que que você tem que dominar milhas para conseguir economizar numa passagem. Então eu vou vendo uma demanda aqui de um mentorado individual que a gente auxilia como se fosse uma gestão de milhas. Geralmente para quem gasta acima de 30 mil por mês no cartão ou tem um orçamento individual de mais de 30 mil no ano. Eu vou te mostrar aqui, a pessoa tem essa necessidade, ele mora no Rio de Janeiro e precisa ir para São Paulo. Ele vai dia 26, ele pode ir no meio da tarde e ele tem que voltar domingo cedo, na verdade se fosse até mais cedo que isso aqui, melhor. Vou procurar com vocês aqui para a gente poder olhar juntos, tá? Então a ida eu já tenho, a volta eu precisaria de um voo mais cedo, mas aqui nos mais baratos não tem, então eu vou ir nesse aqui mesmo. Então eu tenho aqui, apareceu o Latam, tá? Em dinheiro, a passagem mais barata é pela Latam, comprando direto na Latam. Se eu quisesse eu poderia voltar, vamos olhar todos? Olha só. Vamos olhar todos incluindo outras companhias, né? Vamos lá, vamos olhar aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, mais barato realmente é aqui, como ele precisa ir no meio da tarde. Esse aqui já ficaria um pouquinho tarde, tá? Mas, ok. Pode ser. Essas opções aqui foi a única que apareceu. Deixa eu ver aqui, ó. Não, esse domingo aqui, na verdade, tem que ser cedinho. Ó, 890 reais, tá? Guarda esse número aí. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar nos programas de milhas. Só que, se eu olhasse na Latam, o preço ia ser muito parecido, tá? Se eu olhasse na Latam, o preço ia ser muito próximo. Porque a milha da Latam é cara, tá? Vamos olhar aqui? Vamos olhar. Então, eu vou abrir e aí eu compartilho com vocês. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz para economizar bastante nessa passagem e vou te explicar o porquê. Então, eu estou abrindo a Latam aqui, estou colocando 26 a 3, estou dando uma busca e eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Para que a gente possa fazer isso juntos. Olha só. Então, eu vou achar aqui, ó. A ida dele era no meio da tarde. Lembra? O primeiro voo que a gente achou era esse aqui. Ó. Ok. E a volta dele era início do dia, né? Pelas 8 da manhã. Antes seria até melhor. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar. Esse de manhã é mais barato, mas ele não quer voltar ao domingo de manhã. Então, seria esse aqui, ó. Ó. Vamos fazer a primeira comparação aqui, então. Já vou abrir até uma planilha para nós, tá? Então, olha só. O mesmo voo em dinheiro. Deixa eu abrir aqui uma planilha para a gente organizar isso aqui. O mesmo voo em dinheiro. A gente acabou de pegar ele ali. Está 890 reais. Esse voo, vou botar aqui, ó. Com milhas latã. Ele está saindo. 22,995 mais 61. 22,995 mais 61. Boto aqui, ó. Taxa. Na prática, vou botar aqui, ó. Custo total. Se ele for comprar essas milhas aí, ó. Num balcão na hora de emitir. Ele paga 25,50. Ou até 25, né? Não vamos considerar o balcão. Vamos achar que ele vai comprar. Ó. 647. Está legal. Já deu uma diferencinha, né? Diferença. Vamos botar aqui para a gente poder fazer o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Então, o mesmo voo, ele pagaria 242 reais a menos. Sabe o que é interessante aqui? É você entrar no avião. Você olhar 200 lugares lá. E você vê que tem pessoas que estão pagando 890 e pessoas que estão pagando 242. Eu estou falando uma passagem para esse mês, né? Ela é para daqui a 15 dias, tá? Final do mês ali. Então, praticamente, né? 17 dias. Imagina com mais prazo. Só que seguinte. Vamos olhar isso aqui, ó. Em outro lugar. Que é a Smiles, tá? Ó. Estou abrindo aqui no aplicativo que é sempre melhor. Então, eu vou pegar um voo. Indo no meio da tarde. Lembra que a gente viu ali? Meio da tarde ou final do dia, né? Seria. Mas vamos pegar meio da tarde. Ó. Estou escolhendo aqui e vou pegar aquela volta cedinho da manhã. Ó. Vou dar um continuar aqui para ele localizar e me dar o preço. Em milhas. Ou seja, esse voo não apareceu em dinheiro. Senão, ele teria aparecido ali o preço. Não. Apareceu lá tanto. Mas em milhas. Como eu sei que São Paulo ou Rio pode ser feito de forma interessante. Eu vou localizar. Olha o preço aqui, ó. 26,800 mais 98 reais. Se eu fosse abrir aqui para vocês, para quem, né? Ah, ele está fazendo diferente ali, ó. Rio, São Paulo. São Paulo, Rio. Vai no meio da tarde. Volta no início do dia. Esse aqui é o voo perfeito para ele. Tá? No nosso caso aqui. 26,800 mais 98,47. Tá? 26,800 mais 98,47. Vamos abrir a nossa planilha e trabalhar. Ó. Olha, eu vou fazer aqui, ó. Milhas e esmaios. 26,800 mais 98,27. Será que era isso que eu falei? 26,800 mais 98,27. Total. O que vai ser o total aqui, ó? 1.000 vezes 15,50, que é o que ele pagaria na milha no balcão. Tá? Mais 98,27. 513 reais. Vocês viram isso? Olha que interessante, gente. Eu estou considerando aqui, ó. Ele comprando a milha no balcão hoje. A 15,50, que é o preço médio. Tá? Compra hoje a 15,50. E ele vai conseguir essa passagem, até melhor do que essa, a 513. O nosso valor inicial lá, quanto que era? Nosso valor inicial era 890. Então, assim, de 890, 376 de diferença. E, gente, o que eu estou falando para vocês aqui, para vocês entenderem? Gerar milha da Smiles é muito mais fácil do que gerar milhas da Latam. Gravem isso, tá? Gerar milha da Smiles é muito mais fácil do que gerar milhas da Latam. É muito mais barato. Por quê? O meu cliente gasta 20 mil no cartão. Podia ser 10, podia ser 5. Quando ele transfere para a Latam, ele consegue, no máximo, 40%. Se você, aliás, as últimas promoções não chegou a 30. Na Smiles, ele consegue 100. Então, eu gero os pontos, transfiro para a Smiles e compro uma passagem mais barata. No caso dele, a gente já emitiu, tá? Porque ele tinha as milhas, né? A gente faz a gestão para quem gasta acima de 30 mil no mês ou tem um orçamento anual de mais de 30 mil reais. Então, assim, para você entender na prática, tá? Não é simplesmente pegar a passagem e olhar ela com milhas. Você precisa entender qual é aquela melhor rota ali. Cara, espera aí. Com milhas, geralmente, é Smiles. Deixa eu considerar. Sendo que Smiles nem apareceu em dinheiro. Então, o voo em dinheiro fica caro, com milhas fica barato. Gente, o que eu estou mostrando para vocês é um método, tá? Não é sobre madrugadão, não é sobre sorte. É sobre método. E esse método, hoje, nós ensinamos no Primeira Viagem, tá? Você vai aprender, como eu mostrei agora aqui, né? Duas viagens com preço de uma, tá? No caso dele, até mais, porque ele está gerando as milhas com o cartão. Passo a passo em vídeo. Balcão de milhas para você comprar milhas para emitir. Que nem o caso desse cliente que eu falei. Ele poderia comprar hoje a 15,50 Smiles. Aplicativo para você poder assistir as aulas. Acompanhamento individual no WhatsApp, tá? Esse é o programa que você precisa para começar a viajar. E ainda tem garantia dupla. Ou seja, você tem 30 dias de garantia. Só você olhar o vídeo para você entender. E ainda você consegue entrar até o dia 15 do 2 em 5 vezes de 60 reais. Não 397, mas sim 5 de 60. Vai ficar aqui na descrição para vocês. Qualquer coisa, já sabe. Vai lá no Instagram também. Me manda uma mensagem lá. Vai ser um prazer te ajudar para você viajar muito no próximo ano. Tá bom? Conta comigo. Um abraço. E até mais. Fui.